Música Agora coloca no leite de bebê Leite de coco Ou leite de coco Dois vidros de leite de coco Depende da quantidade de peixe que você tem Talvez precise mais de um ainda Mais de leite de coco? Talvez sim Pois tem mais Como vai fazer? Pega a outra Como vai fazer a... Aí põe uma pitadinha de pimenta Sim Ok, vamos deixar aí ferventar E encapar um pouquinho Aí quando estiver fervendo A gente prova o sal E provamos Se tá bom de leite de coco E colocamos o cilindro frio Ok, vamos lá O peixe, o peixe já está bom. Estou bem, se é? Agora. Pronto? Pronto. Legenda por Sônia Ruberti